Após agendar um paciente e desexigir detalhes e informações desse agendamento, basta clicar nos três pontinhos, em editar e remarcar agendamento, realizar a edição a qual deseja e clicar em salvar. Caso deseje remarcar esse paciente para um outro horário, basta clicar nos três pontinhos, editar e remarcar agendamento, clicar no calendário e escolher um novo horário ou uma nova data para o agendamento desse paciente. Após escolher um novo horário ou uma nova data, basta clicar em salvar. Logo, a alteração será realizada.